O sistema de geração de energia fotovoltaica tem as placas lá fora, onde capta a energia da luz, essa energia vem por cabo, passa nessa... é uma redezinha de proteção aqui, se pegar raio, essas coisas, e aí entra no inversor, inversor que transforma a energia que vem lá de fora, contínua e alternada, que é a que a gente usa normalmente, tá? Aqui você tem todos os controles, você sabe o que está gerando, com que voltagem está gerando, você sabe por dia, por mês, por ano, você sabe quanto gerou desde que o sistema está aqui em casa, te dá todo o controle do sistema, já está... a gente já está aqui, esse sistema já está aqui em casa há dois anos e meio, nunca teve problema nenhum, e tem dois anos e meio que eu não pago conta de luz, na realidade eu pago o que é obrigatório, que é a utilização da rede e a taxa de iluminação pública. E quantos aparelhos eletrônicos tem aqui? É, você vê, a minha conta de luz, antiga, há dois anos e meio atrás, ela era entre mil e mil e cem reais por mês. É ar-condicionado em todos os quartos, televisão em todos os quartos, geladeira tem três, freezer, sauna, tudo que vocês imaginam que uma casa moderna tem, tem aqui, todos os equipamentos, sabe? E depois que eu coloquei, acabou aquela preocupação com o que o pai sempre fica, né? Fecha a minha ladeira, desliga o ar-condicionado, acabou, não tem mais isso aqui em casa, né? Até brinco, eu digo, pô, liga o ar-condicionado aí, tem que gastar energia, pô. Então, tá aí, ó. Eu falo pra todo mundo que, assim, a gente é bom pro bolso, cara, é bom pro mundo, né? Porque você está gerando energia limpa. E a minha letra agora é ter um carro elétrico, também que eu não quero pagar mais gasolina, não.